MÚSICA 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 E chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas pra ficar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas pra ficar o rabetão É que atenção, nove anos que eu vou dizer Sabe nisso, paredão do minuto, estourou em curi Vai! Kika, 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 barra com o vovô no chão Vai nessa ficha de anicuri, tamo junto Vai! Kika, 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 barra com o vovô no chão Só lhe envolvendo, só lhe envolvendo, vai! Tchau, tchau! Obrigado.